Fala aí pessoal, beleza? Fiaspo aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez galera, eu queria falar com vocês um assunto que saiu semana passada que é sobre Mega Man. E sempre que sai alguma notícia nova, alguma coisa assim interessante do mundo dos games, de algum jogo ou franquia que eu gosto muito, eu acabo trazendo para o canal. E dessa vez, aconteceu com Mega Man semana passada, onde saiu uma notícia num site americano, o The Tracking Board, que é um site de fontes confiáveis, que sempre posta alguns boatos de filmes que vão lançar essas coisas eradas. E falou sobre Mega Man também, e lá diz no site que a Century Fox estaria fazendo um filme live action do Mega Man em parceria com uma outra empresa, que também foram as mesmas empresas que fizeram o remake do Planeta dos Macacos. Só que aí é o seguinte, o que vamos esperar desse filme live action do Mega Man? A primeira coisa que provavelmente vocês devem pensar é que tipo, por que eu vou acreditar numa notícia dessa? E tipo, por que agora a Capcom está pensando em trazer um filme live action do Mega Man? Qual o sentido disso? E tanto que Mega Man foi abandonado praticamente, né? Se bem que recentemente eles lançaram aquela coletânea lá do Mega Man, do 1 até o 6 lá, que não está nada remasterizado. Tem algumas coisinhas novas lá. É tipo essa coletânea aqui, tá ligado? Que lançou para o Playstation 2 e para o GameCube. Só que essa é mais completa do que a coletânea que tem hoje em dia. Vai entender. Só que pelo incrível que pareça, eu acredito que isso seja possível. E não, eu não estou feliz com isso. Eu não espero coisas boas com o live action do Mega Man. Eu sei que tem um fã filme que tem aí no YouTube legendado e tal. Eu lembro quando lançaram o trailer. Tem o filme completo para vocês assistirem no YouTube. Quando eu vi o trailer eu já não animei muito assim. Eu sei que foi feito por fã. Deve ter dado um trabalho pra caramba e tal. Os caras fizeram com carinho e tal. Mas sei lá, véi. Mega Man pra mim não serve para fazer live action, tá ligado? Só que o motivo pelo qual eu acredito na possibilidade de que eles lancem algum filme realmente. E que esse boato seja verdadeiro. É porque em 2017 Mega Man vai completar 30 anos. E foi lançado também uma notícia em julho, se eu não me engano. Falando que a Capcom está pedindo, está trabalhando numa série animada de Mega Man. Que vai lançar em 2017. E detalhe, o estúdio responsável pela animação dessa nova série. É o mesmo estúdio que fez Ben 10. Então assim, podemos esperar até um desenho legalzinho, né? Não como aquele que tem lá do Mega Man é Ferro e Fogo lá. Que apesar que eu gostava, mas sei lá, véi. Só assisti aquilo hoje, não sei, mano. Não sei. Mas eu fico pensando. Se já vão fazer uma série animada do Mega Man, por que não fazer um filme animado do Mega Man também? Que tipo assim, seria igual Pokémon. Pokémon é um anime que tem vários filmes. Dragon Ball tem vários filmes. Seria bacana fazer uma animação de alta qualidade do Mega Man. E cara, velho, sabe o que me intriga bastante? É não ter um anime foda do Mega Man. Como tem nas animações do jogo. Na abertura do Mega Man X4. Na abertura do Mega Man X5. Porque é tudo em animação de anime mesmo. Do estilo anime mesmo. E por que que não tem, tá ligado? É tão fácil, tipo assim. É tão fácil fazer uma coisa boa com uma franquia sensacional dessa. Aí os caras vêm com essa história de fazer um live action do Mega Man, mano. Como assim? Nossa. E como o Wilson zoou. Imagina só, tipo assim, os americanos, né? Porque os americanos sempre zoaram o Mega Man. Com a capa do jogo, a versão do Nintendo da capa do jogo. Sempre foi diferente, bugada pra caramba. Tem aquele game também, Street Fighter vs Tekken. Que tem o Pac-Man e o Mega Man. Aquele Mega Man sem noção lá. Aquele das capas americanas dos jogos do Nintendo lá. Que é feio pra caramba. Então, o que esperar dos americanos com o filme live action do Mega Man, sabe? Assim, provavelmente vai dar uma merda muito grande. Vai ser horrível. Só que, mano, no aniversário de 25 anos do Mega Man, eles lançaram uma coletânea, álbuns de músicas clássicas, assim, da franquia. E eles lançaram uma música do Mega Man vs Zero com animação que ficou sensacional, que é a luta dos dois. E, cara, por que eles não fazem o filme nessa animação? Aquela animação é linda, mano. E, velho, sabe? Eu fico muito chateado porque é muito fácil, como eu tinha dito antes. É muito fácil fazer uma coisa boa, sabe? E eles não fazem porque não querem. Bom, eu sei que o negócio ainda não saiu, não é oficial, a Fox não falou nada sobre isso ainda. Mas o boato pode ser muito verídico pelo fato de que eles vão lançarem várias coisas em 2017, a série animada. Eu não duvido que lance um jogo novo. Eu espero que lancem, né, Capco? Mas é isso, pessoal. Eu quero saber de vocês agora o que vocês esperariam de um live action do Mega Man, se você acha que vai dar alguma coisa boa, ou que a chance de dar merda é muito grande. E se você também já assistiu aquele fanfilme em live action do Mega Man, comente aqui embaixo se o filme é legal e tal, porque eu realmente nunca tive interesse em assistir aquilo. Mas eu posso estar errado e esse filme ser bom, e também o live action do Mega Man que vai sair, que vai, entre aspas, porque é um boato, possa ser bom. Mas eu não espero nada, não. E eu realmente queria saber a opinião de vocês. Esse vídeo foi mais um drop assim mesmo, não é o vídeo da semana. Sábado tem vídeo novo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um gostei aqui pra avaliar o vídeo e fortalecer pra caramba a divulgação. E se for a primeira vez aqui no canal, aproveite pra se inscrever, pra não perder os vídeos novos. Sábado, às 18 horas, sempre tem um vídeo informativo novo tratando de alguns assuntos do mundo dos games. Ah, galera, me siga lá nas redes sociais, Twitter e Facebook, que é Fiaspo Games. E assim que sair notícias novas, essas coisas, eu sempre vou estar atualizando vocês por lá. E se também surgir alguma notícia que você acha que seja interessante eu trazer aqui pro canal, me mande o link da notícia lá nas redes sociais. Mas enfim, eu vou ficando por aqui e até sábado com um vídeo novo. Valeu e por favor, não façam live action no Mega Man. Põe.